Música No dia 18 de maio a Defesa Civil de Santa Catarina completa 50 anos de atividades voltadas a prevenção e recuperação de desastres. Em reconhecimento ao trabalho nas últimas cinco décadas, a Assembleia Legislativa concedeu uma moção de aplauso entregue na tarde desta terça-feira. Porque a Defesa Civil tem um papel, ela cumpre um papel fundamental na proteção de vida, na proteção da nossa região. E eu aprendi uma coisa quando fui prefeito, que tu tens que te preparar no dia de sol para o dia que vier a tempestade tu já ter o serviço pronto. Então essa foi a homenagem que a Assembleia quis fazer aos 50 anos da Defesa Civil e também uma oportunidade dos coordenadores poderem conversar, a Defesa Civil poder estar mais perto da gente e a gente ter a principal lição, que é a prevenção, que é isso que é o objetivo da Defesa Civil. Durante a homenagem, o secretário da pasta falou dos avanços nos últimos anos e recordou tragédias que impactaram o Estado, como as enchentes de Blumenau em 1983 e 1984 e o desastre do Morro do Baú em 2008. Esses eventos marcaram Santa Catarina e todos eles fizeram com que a gente investisse mais na prevenção, que é a nossa ideia. Então quanto mais se investe em prevenção, menos problema você tem no desastre. E isso, graças a Deus, a gente tem feito ao longo dos anos uma equipe que vai cada um de nós colocando um tijolo, subindo, fazendo a Defesa Civil melhor. O uso das tecnologias e a qualificação dos profissionais que atuam na área tem sido os principais aliados na prevenção de novos desastres. Nesse período nós tivemos avanços, nós conseguimos investir no controle da meteorologia de forma melhor. Nós temos hoje torres de radares mapeando todo o nosso Estado, então nós temos uma em Lontras, uma em Chapecó, uma em Araranguá e um agora sendo inaugurado em Joinville. Nós temos acesso a um satélite da NASA para ajudar nas nossas previsões meteorológicas. Pontos de índice pluviométrico dos rios, em vários rios do Estado, isso permite que a gente tenha uma precisão maior e mais agilidade para informar a população.